Salve, galera! Informação importante aqui que foi trazida pelo Fogalnet, pelo meu amigo Bernardo Gentili, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá legal? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo nesta quarta-feira, véspera de jogo entre o Botafogo e Vasco, a gente já fez conteúdo sobre o Botafogo e Vasco, a gente já fez conteúdo sobre tabela do Campeonato Brasileiro, a gente ainda vai ter conteúdo sobre Ferg, sobre torcida e tudo mais, enfim, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, mas enquanto isso, certo? Enquanto não tem o jogo, eu quero falar de outros assuntos importantes que surgiram ao longo desses últimos dias, é importante a gente falar aqui um pouquinho sobre lateral-direita, surge um nome que está sendo especulado pela imprensa que está sendo externado, tanto a imprensa brasileira quanto a imprensa argentina, de um lateral-direito que o Botafogo está buscando, está monitorando e pode contratar nos próximos dias, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade e vamos pra cima, até porque a gente está com quase 85.400 inscritos, vamos dar aquela moral, rapaziada? O negócio é o seguinte, eu vou inclusive ler aqui a reportagem, a matéria escrita pelo Bernardo Gentili, que foi ao ar nesse último dia 14 de fevereiro, terça-feira, às 11h33 da noite, tá legal? O negócio é o seguinte, vamos lá. O Botafogo já tem um alvo definido pra lateral-direita, não necessariamente o único, tá? Mas trata-se de Leonel Di Plácido, do Lanús, da Argentina, um jogador de 29 anos que foi colocado como alvo de um clube brasileiro pelo jornalista argentino Hernán Castillo, ou seja, este, fala Castillo, eu lembro do goleiro, já fica com calafrio, né? Mas enfim, esse jornalista em questão, ele colocou o Di Plácido na mira de um clube brasileiro. E o Bernardo Gentili, jornalista, repórter do Fogão Net, foi atrás e descobriu que esse clube brasileiro que está de olho, que está avaliando a situação, que está monitorando e negociando o atleta, é o Botafogo. O Botafogo está em negociação com o atleta. A lateral-direita é um problema pro Botafogo na temporada, ele fala aqui sobre o Daniel Borges e o Rafael, que ainda não deram o retorno esperado. O Botafogo tentou o Giovanni Gonçalves, que queria vir pro Botafogo, o Mallorca pediu dinheiro, o Botafogo não quis fazer uma transferência, inclusive o Mallorca prendeu o atleta por lá, porque o titular se machucou. Desde então, a diretoria mantinha todo o sigilo, mas as tratativas com o Di Plácido acabaram escapando pelo lado argentino. No ano passado, o jogador fez 31 partidas pelo Lanús, com um gol marcado e uma assistência. Além do lateral-direito, o Botafogo procura um ponta-direita que chegue pra ser titular, um ponta-esquerdo e um centro-avante, tá legal? Eu ainda contrataria um lateral-esquerdo também, mas enfim, isso é outro papo, beleza? O Di Plácido é um atleta que atua no Lanús, ele inclusive foi revelado pelo Lanús, na verdade ele foi revelado pelo All Boys, jogou lá por mais ou menos 3, 4 anos, iniciando sua carreira, 3 temporadas, vamos colocar assim. Aí ele foi emprestado para o Atlético Tucumã, num período em que a equipe do Tucumã se destacou bastante, mas ele não foi titular, ele jogou um pouco mais de uma temporada no Tucumã e fez 30 partidas. E aí desde 2017, ele atua no Lanús, certo? Ele tem 51 jogos, certo? Na verdade, perdão, ele tem 31 partidas nessa última temporada e ele não veio muito bem não, né? Os números eles não me agradam muito não, tá bom rapaziada? Sendo sincero. Eu confesso, tá? Eu lembro muito do time do Atlético Tucumã de 2016-17, por quê? Porque eu acompanho, naturalmente, pelo fato do Botafogo ter jogado a Libertadores em 2017, ter participado de competições sul-americanas em 2018, eu lembro que eu acompanhava com mais frequência o Campeonato Argentino e aquele time do Tucumã se destacou e eu não me lembro do Di Plácido, tá? Naquele time, ele devia ser reserva. E outra coisa que era muito interessante, e detalhe, eu cobria o Campeonato Argentino quando eu trabalhava lá na Fox Sports como estagiário, né? A Fox tinha os direitos da Superliga Argentina, então eu fazia muitas produções em que eu tinha que estudar as equipes, né? Pra produção do narrador, do comentarista, do coordenador de evento. E aí o que acontece? O Botafogo vai atrás desse atleta, me parece ser uma aposta, assim, é um jogador de 29 anos, evidentemente, não é um jogador jovem, ou seja, não é um cara de revenda, quando você vai num mercado argentino, mercado sul-americano, colombiano, chileno, equatoriano, uruguaio, você pensa muito em revenda, certo? E, inclusive, uma boa ida, um atleta que o Botafogo poderia ter sido um pouco mais ágil e não foi por conta do fluxo de caixa, todos esses problemas que deram, era o Pumita Rodrigues, que hoje é jogador do Vasco, foi uma ótima contratação do Vasco. E o Botafogo vai atrás do Di Plácido, que, cara, assim, desculpa, eu não me lembro de ter visto jogar, tá? Não vi jogar, inclusive. Ele chegou no Lanús, inclusive, no ano em que o Lanús acabou sendo vice-campeão pra equipe do Grêmio naquela Libertadores de 2017, né, a qual é tão marcante, assim, pra nós botafoguenses, que nós fomos eliminados ali nas quartas de final, foi a última Libertadores que o Botafogo disputou, e o Di Plácido, cara, um atleta que, nessa última temporada, o cara fez 31 partidas, fez um gol e deu uma assistência, sabe? Beleza, o time do Lanús não ajuda, a situação do Campeonato Argentino não ajuda e tal, mas são números que não me agradam, certo? Claro, um departamento de scouting, um mapeamento de uma galera que acompanha, vê métricas, conversa com o Luiz Castro pra entender o que ele precisa, o que ele quer, quase as características que ele possui, é uma ideia. Inclusive, o lado direito do Botafogo, ele vem sendo muito mais de aspecto defensivo, muito mais um aspecto resguardado, do que propriamente um lado de agressividade, de intensidade, de ofensividade, de ultrapassagem, né, não vem sendo isso, né, no Botafogo. O Botafogo tem colocado ali um lateral pra fechar mais a casa, quando tiver que atacar, tem o apoio de um meia pelo lado direito e é um apoio mais de construção do que propriamente de um pra um, de chegada na linha de fundo. O lado direito do Botafogo é construtor e o lado esquerdo é de muita imposição técnica e imposição de velocidade, certo? Então isso pode ter um pouco a ver com essa questão, certo? Seria mais um jogador estrangeiro, a gente falou inclusive nos últimos vídeos que o Botafogo, ele obviamente vai se beneficiar muito com essa atualização da regra da CBF, que foi aceita, foi uma sugestão do São Paulo, votada em concordância por unanimidade pelos clubes da Série A, pelos 20 clubes, e foi aprovada e mudada pela CBF, de 5 pra 7 jogadores estrangeiros permitidos na relação de um clube por partida em competições nacionais. Portanto, seria mais um jogador pra chegar, dos que, enfim, podem ser relacionados, né, então seria mais um argentino, você tem o Carly que vai se aposentar no meio do ano, o Cuesta já é naturalizado, o brasileiro não conta, aí tem o Gatito, o Segovia, aí tem uma galera que também não importa tanto, né, enfim. E o Botafogo pode buscar o Diplácido. Honestamente, eu não vou julgar o cara por DVD, eu também não vou julgar o cara só por número, mas não é um atleta que me enche os olhos, né, afinal os números, eles não mostram uma carreira, né, nem a carreira e nem os números mostram uma coisa tão exorbitante assim, mas, enfim, pode acontecer do cara dar certo. Vamos aguardar as próximas informações pra ver se o jogador realmente vai negociar com o Botafogo. Valeu, um abraço e fui!